Olá sétimo ano como é que vocês estão espero que seja todo mundo bem espero que esteja aprendendo bastante hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da última aula nessa aula do dia 17 de agosto e a gente vai ver multiplicação divisão expressões numéricas com números inteiros separei aqui exercícios essa aula vai ser inteiramente de resolução de exercícios com exercícios que já foram pedidos anteriormente então é a chance de você corrigir e observar um pouquinho mais caso tenha dúvida primeiramente a gente vai revisar as expressões numéricas a gente lembra que quantas operações primeira multiplicação e divisão depois soma e subtração quanto ao sinais de associação parêntese colchete e chave nessa ordem a gente tem um mnemônico zinho né sobre as operações e os colchetes né dimas pacochar onde nós temos que divisão multiplicação adição e subtração nessa ordem deve ser resolvidos e depois parêntese colchete chave com detalhe que a gente introduziu raiz e potência no assunto então raiz mais e potência agora vem antes do tal dimas pacochar e agora a gente vai para os exercícios selecionados acompanhe na tela o exercício 2 da página 10 verifique se as igualdades são verdadeiras então a primeira igualdade assim menos 5 vezes 4 mais menos 5 vezes 7 que é igual a menos 5 vezes parêntese 4 mais 7 resolvendo ambas as igualdades menos 5 vezes 4 deu menos 20 menos 5 vezes 7 deu menos 35 do outro lado menos 5 foi repetido e 4 mais 7 deu 11 aí 20 menos 35 deu menos 25 o menos 5 vezes 11 deu menos 55 foi aplicada ali regras né a primeira de sinais iguais soma e repete sinal e na segunda de multiplicação de sinais diferentes é sempre negativo com isso a gente chega à conclusão de que é verdadeira a igualdade na letra f é 2 que multiplica parêntese 3 mais 4 que é igual a 2 vezes 3 entre parênteses mais 2 vezes 4 entre parênteses resolvendo ambas as igualdades o 2 vai multiplicar o 7 2 vezes 3 deu 6 2 vezes 4 deu 8 2 vezes 7 é 14 e 6 mais 8 14 também outra igualdade que é verdadeira e uma observação aqui as duas questões são demonstrações da propriedade da distributividade como a gente já viu uma tá tá no contrário da outra né na letra b se você imaginar menos 5 multiplicando 4 mais 7 do lado esquerdo a distributividade vai ser exatamente o lado esquerdo da igualdade e na letra f está da forma correta né 2 que multiplica 3 mais 4 entre parênteses aplicando a distributividade ela fica igual o que está à direita da igualdade tá bom a gente pode isso aqui é só pra pincelar em outros exercícios em outra aula eu posso mostrar para vocês de um jeito mais específico mas por enquanto fique com isso que a ambas as igualdades são verdadeiras após resolvidas exercício 3 página 12 do livro na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto o mesmo vale para divisão exemplifique sua resposta primeiramente não a divisão não tem essa propriedade de alterar divisor e dividendo e continuar o mesmo resultado então a resposta é não para exemplificar vamos colocar o 120 por 12 o resultado é 10 você pode usar o exemplo que você quiser e tais por exemplo que selecionei 120 dividido por 12 é 10 alternando 12 dividido por 120 já não é mais 10 né então na multiplicação a ordem dos fatores não ter o produto na divisão alterar a ordem divisor dividendo altera o quociente tá bom o quociente muda outro exemplo 8 por 4 é 2 porém 4 dividido para 8 já não é 2 o quociente mudou novamente então espero que você tenha compreendido esse exercício especificamente se você já fez e acertou parabéns se não corrija no seu livro e agora o exercício 4 da página 14 resolva as expressões eu selecionei essa expressão da letra d e lembrando da do dimas pacochá potência tem prioridade né na frente do dimas pacochá então na linha seguinte aquele 3 ao quadrado ficou 9 o menos 1 ao quadrado ficou 1 positivo resolvendo ali o colchete menos 4 mais 9 deu 5 o mais 1 só repetiu dividido por 3 só repetiu 5 mais 1 é 6 e 6 por 3 é 2 então se você fez e acertou parabéns se não corrija e faça os outros itens do exercício 4 espero que você acerte e junto com esses eu deixo aqui a página 7 páginas 15 e 16 são intervalos já pedidos antes só estou reiterando o pedido espero que você não tenha dificuldade em fazer com isso eu encerro a aula e obrigado a participação olá turma do sétimo ano tudo bom com vocês mais uma vez estamos aqui juntos segunda-feira iniciando o bom essa boa semana espero que você esteja bem se cuidando é lógico e também se divertindo que faz parte da nossa vida hoje nossa aula de língua portuguesa é nossa aula que particularmente eu gosto muito hoje é 17 do 8 bem na nossa aula anterior nós trabalhamos sobre a questão dos termos essenciais da oração lembrando a questão de núcleo de sujeito elas são sem sujeito e aí entre outros nós vamos colocar as correções e na nossa aula de hoje vamos falar sobre um relato histórico lembrando que esse capítulo nós estamos falando sobre relatos e também entramos nessa questão dos termos essenciais da oração tudo bem então vou colocar aqui pra vocês a a nossa nossas respostas e aí depois nós vamos comentar a respeito desse relato histórico tudo bem então vamos aqui para a nossa correção vamos lá e aí começa nossas correções eu quero que você se ligue na questão aí b e c da questão 6 observe que aí está apenas algumas sugestões se você colocou dentre essas sugestões parabéns você acertou tá ok e nesse texto aí nessa nesse trecho desse texto observe também aquele aquilo que eu sempre digo o segredo está no verbo observe que o predicado ele é grande mas também o sujeito ele é grande também se você pergunta ao verbo normalmente você encontrará no caso o sujeito preste atenção também aí nessa questão aí a letra da questão 7 porque como eu disse lá no slide anterior o segredo estar no verbo aí no caso o verbo existe que é o site da do verbo existir, então se você perguntar ao verbo o que não existe, aí está o sujeito, esse lugar, então, ah professor, o predicado sempre vai iniciar com o verbo? Não, não vai iniciar somente com o verbo, mas quando você encontra o verbo e você pergunta ao verbo, normalmente você encontrará o sujeito. Então, vamos lá, vamos lá. Na número 8, está pedindo para você destacar o núcleo, então aí os que estão grefados de azul aí, em cada letra, são os núcleos da questão anterior, ok? Então, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Observe aí na 13, que está pedindo aí, ó, leia as orações a seguir e identifique aquelas com o sujeito que está oculto. Somente a, a, b e a, d, que são eles. Aqui, por exemplo, havíamos. O que que havíamos? Nós havíamos chegado. Então, aí, no caso, o nó estaria, no caso, oculto. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Ok, vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é sobre o relato histórico. Nesse relato aí, você vai observar sobre a questão da história do carnaval. Ao mesmo tempo que ele trata uma questão do passado, ele também vai trazer questões do presente, da transformação que houve desde o contexto histórico, que houve do carnaval. Ele vai procurar identificar também o que significa a sua origem, o que aconteceu. Observe que na definição que diz assim, o relato histórico tem como objetivo, de maneira, relatar, de maneira clara e objetiva, as experiências humanas, situando-as no tempo. Os verbos, em sua maioria, estão no passado. No entanto, mesmo se tratando um relato histórico, pode-se optar por utilizar no texto o tempo presente, marcando em relação ao aumento da fala. Os acontecimentos geralmente são apresentados de modo cronológico, ou seja, em relação ao tempo. Isso é, na ordem que ocorreram, com a presença de termos que marcam tempo e espaço. Você acompanhando aí a respeito da história do carnaval, a origem dele, você vai identificar que ele vai citar, por exemplo, questões na Itália, outras questões, um pouco, pode ser também na questão na África, entre outros. Então, isso se fala em relação a espaço. Então, você pode identificar em relação a isso, tá ok? E aí, no caso aqui, eu vou dar aqui algumas questões para vocês. Observe, ele está dizendo assim, releia o título e explique o que ele antecipa ao leitor. Ele está dizendo assim, o título é uma pergunta, ou seja, faz com que a pessoa, o leitor, ele vá ser instigado em relação a esse relato. Outra questão, releia a linha fina logo abaixo do título e explique o que o conteúdo apresenta. Essa linha fina nada mais é do que o subtítulo, ou seja, o título já começa com uma pergunta, o subtítulo vai dar uma ampliação naquilo que ele vai descrever logo em seguida. A 3 diz assim, releia esse trecho e responda, aqui se refere às partes destacadas. E aqui está assim, ele e os festejos pagãos. Então, ou seja, ele está se referindo a quem? No caso, está se referindo ao carnaval. E aí, esses festejos pagãos, conforme está no texto, está se referindo às comemorações realizadas na Antiguidade, como também os egípcios, os hebreus, os gregos e os romanos. Esses são só os bônus que eu estou dando para vocês, que são somente a 1, a 2 e a 3. Então, eu quero que você continue já nas próximas questões, que é agora que você já conhece, que está na página 19 e 20. Aí eu quero que você dê a sequência nessas próximas atividades, tudo bem? Vamos para a nossa mensagem, que também vem de Cícero, o estadista romano, que diz, quanto maiores são as dificuldades a vencer, maior será a sua satisfação. Se liga nessa mensagem, viu? Eu sempre deixo mensagem para que você possa refletir. Está ok, turma do sétimo ano? Então, vamos finalizando por aqui. você conhecer um pouco do relato histórico. Eu tenho certeza que esse relato sobre o carnaval, até eu próprio não conhecia, se você já conhecia, acrescenta no seu conhecimento, mas isso é bom para você, tá ok? Um abraço virtual e até a próxima!